Se não gostoso pra acertar Que sempre na minha memória Depois de tudo que eu fizeste Eu sei que eu tinha já perdido É uma técnica que tem Eu tinha ajudado Na primeira vez Depois de tudo que eu tentei Caí-se na minha porta e dançada Mas como assim eu vou doer E na segunda vez Eu descobri que é da minha atividade E nem que nunca vai mudar Por isso eu quero que eu vá embora Ei, eu vou embora Ei, eu vou embora Ei, eu vou embora Vai embora Ei, eu vou embora Ei, eu vou embora Ei, eu vou embora Eu só te dei amor e tu Só causaste dor Diz-se o curso a favor e eu Deu pra mim não vou E eu me melhor brindou Sobre a terra do brindou E se eu deixar um posto Estou Arrependido E se eu deixar um posto eu estou